Depois de trabalhar, toda semana Meu sábado não vou desperdiçar Já fiz o meu programa pra esta noite E já sei por onde começar Um bom lugar pra encontrar Copacabana Pra passear a beira-mar Copacabana Depois do barão tem a luz Copacabana Eu esperei por esta noite uma semana Um bom jantar e depois dançar Copacabana Um só mudar pra se amar Copacabana 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 Copacabana